Olhar para o mundo com a certeza de saber onde você quer chegar Sentir o futuro com a vontade de vencer e se preparar pra ganhar Respirar conhecimento, se soltar desenvolver Fazer o seu talento brilhar Falar e saber ouvir, saber que caminho trilhar Em todos os sentidos o NOPAR Falar e saber ouvir, saber que caminho trilhar Em todos os sentidos o NOPAR